Esse fera aqui pra animar São Simão no Festival Gastronômico Tico Santa Cruz Detonautas pela primeira vez aqui na cidade com o prefeito Fábio Capanema Fala da alegria de poder cantar aqui em São Simão A gente fica feliz, né? Convidado a uma festa enorme como essa Com outros artistas muito grandes aí A gente viu aí parceiros de outros estilos também Fazendo um show aí pra multidão aqui que tá presente nesse evento de gastronomia Então a gente fica feliz de poder representar o rock aqui no interior de Goiás E poder trazer um pouco da nossa história também Uma história que já faz duas décadas do primeiro trabalho Exatamente, a gente tá comemorando esse ano aí 20 anos Vamos gravar, já gravamos, né? Vamos lançar um DVD acústico, Detonautas Acústico 20 anos A partir de julho já deve estar disponível Então é um momento muito especial na nossa carreira O que a galera aqui, o público do 15º Festival Gastronômico de São Simão Pode esperar do show? Cara, o show Detonautas é um show que, além de todos os hits que a gente já tem A gente também faz algumas homenagens a artistas que nos influenciaram Então tem algumas versões de bandas que a gente gosta E sem dúvida nenhuma, muita energia que é o que a gente tem pra oferecer pra galera daí Pra finalizar, o mensal especial prefeito Fábio Capanema, Mariana Capanema Juntamente com o Rafael Torovati, o Cristiano e toda a equipe da prefeitura E esse público lindo, maravilhoso de São Simão A gente agradece o convite aí, se sente honrado por estar representando o rock aqui num evento tão importante Obrigado ao prefeito, a toda a equipe, a todo mundo que tá aí trabalhando E vamos fazer o nosso show aí, ser um show inesquecível pra todo mundo que participou Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Mas o tempo vem Tá tudo Não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que vai ser